Um vídeo diferente aqui hoje, vamos fazer aqui a produção de um spot que chegou o texto aqui Vamos gravar, editar e tudo isso você vai ver aqui na íntegra, então bora lá pro vídeo Estamos aqui no Reaper, onde vamos gravar o nosso spot, já aproveita pra você se inscrever, dar um like Ativar o sininho aí das notificações pra esse canal crescer Se por acaso você gostar desse tipo de conteúdo, eu vou fazer mais, então comente, dá um like, enfim Faça o que você quiser, aí Chegou o texto aqui, eu vou gravar não aqui, porque esse microfone aqui é o microfone dessa webcam Vou na cabine e já volto, segura aí, meu povo Opa, voltamos aqui, consegui, tô gravando áudio aqui E eu acho que se eu rolar o play, vai rolar, vai rolar Vamos então Seguimos aqui na nossa timeline, eu já gravei o off, no caso Eu sou o locutor, eu sou o produtor, eu sou tudo, fiz a locução e fiz aqui, agora Primeira coisa que eu faço, antes de editar, eu corto esses errinhos Esses errinhos mais cruciais que eu sei, que é o barulho de uma porta, fechando aqui da cabine E eu vou tratar, já vou tratar o áudio, já vou Eu já vou na lata aqui, ó Vou começar a tratar o áudio, esse aqui é um preset que eu uso aqui na minha voz A Rede Movimentação, a Rede Movimentação Convida a todos para participarem da 11ª Caminhada da Saúde de São Mateus No dia 14, no dia 14 de abril, às 7 horas da manhã Para participar é bem simples, basta ir Beleza, aqui tirei um pouquinho, esse preset aqui Voltando a falar, se o vídeo dá bom, se vocês quiserem mais conteúdos assim Eu vou falar cada preset, preset de compressão, preset de equalização, de ésser Mais compressão, uma saturação aqui, vou até tirar um pouquinho Vou fazer um passo a passo mais detalhado sobre isso aqui Tratei a voz, esse preset na minha voz já está bom O que eu gosto de fazer? Eu não gosto de deixar ele aqui, ó Maninha minha, eu não gosto Eu gosto de colocar o efeito Eu faço uma cópia, que é o meu jeito, lembrando que é o meu jeito de produzir Faço uma cópia desse áudio que eu fiz Eu gravei Pego aqui, ó, arrasto aqui E dou um Blue Itens E coloco o efeito na locução Aí a forma de aula consegue ficar maior Eu consigo editar melhor, desse jeito É o jeito que eu faço Beleza? Não tem jeito certo e errado, né? Tem gente que gosta de deixar o áudio todo aqui na pista Eu gosto de fazer sim Beleza? Agora vou fazer uma coisa bem importante Que... Salvar o projeto Bora lá, salvar o projeto É... Vamos fazer uns 14 Colocar aqui o spot Rede movimentação Cairos FM Beleza Tratei o áudio Agora vamos fazer as edições aqui Os erros e coisa e tal A rede movimentação A rede movimentação A rede movimentação A rede movimentação A gente tá no RIP é bem simples No S Você vai cortando Vai limpando O que você tem que limpar A rede movimentação Convida a todos Eu já vou deixando praticamente O mais fácil possível Convida a todos para participarem Da 11ª caminhada da saúde de São Mateus Editar lá Mais pra frente Dia 14 No dia Então isso aqui Um spot bem simples Lembrando novamente Pra você se inscrever no canal Dar um... Dar um like Comentar aí O que você tá achando Dessa aprovação desse spot Spot bem simples Bem comum Então a gente tem Todo... Todo o áudio Tratei aqui Sem muito detalhe É... Eu já vou aqui Pra trilha Já vou aqui Fiz o projeto Aqui ó A rede movimentação É... O áudio já tá tratado Eu já vou Pra trilha Já vou escolher uma trilha aqui No meu banco de trilhas Essa aqui Essa é a primeira É... Acho que já deu bom Eu já vou salvando As trilhas que eu tenho aqui Eu já vou salvando Com o nome certinho Esporte É... Saúde Pra ficar mais fácil E agora Mixar Partiu mixar A rede movimentação A rede movimentação Convida a todos Para participarem Da décima primeira Caminhada da saúde De São Mateus Eu sempre Vou colocando a voz Na batida São Mateus No dia 14 de abril Às 7 horas da manhã Para... Para participar É bem simples Também gosto De usar esse Esfonadinho aqui Também Pra ficar diferente Horas da manhã Para participar É bem simples Basta ir em até Uma das unidades Da academia Realizar sua inscrição E contribuir Com a quantia De 10 reais Mais um quilo De alimento Mais um quilo De alimento Não perecível Evento Para toda a sociedade Matense E todas as faixas Etárias Temos programação E atividades Para todos Que forem Caminhar conosco Estamos Estamos te esperando Patrocínio Soma Urbanismo Óticas Carol Se crede E Rádio Cairós Finalzinho também Eu gosto de colocar Aqui na Na batida Para ficar Bem Bem Se crede E Rádio Cairós Já foi Agora Partiu Detalhes Como a voz Já está tratada Eu vou colocar Aqui um Um Limiter Só para evitar Esses clips Mas esse limiter Não está atuando Não É só Para tirar Esses clips Oh meu Meu Deus Ó Tem um trem Caindo ali Meu menino Brincando Ah é Bora lá E vou pôr o limiter Aqui na pista 3 Bora lá Então Praticamente Spot simples Cliente não passou O tempo Se é 30 segundos Cliente que eles Não tem Um tempo Certinho Mas geralmente Spot é 30 segundos 15 segundos 60 segundos E é isso aí Spot pronto Acho que a trilha Deu certo Escolhi a trilha rápida Porque eu produzo Assim mesmo Mas acho que a trilha Deu certo A locução ficou boa Gostei Gostei E vamos dar mais um Tirar esses clips aqui Porque eu não gosto E vamos finalizar Vou dar uma ouvida aqui Geral A rede Movimentação Convida a todos Para participarem Da 11ª Caminhada Da Saúde De São Mateus No dia 14 de abril Às 7 horas da manhã Para participar É bem simples Basta ir em até Uma das unidades Da academia Realizar sua inscrição E contribuir Com a quantia De 10 reais Mais um quilo De alimento Não perecível Evento para toda A sociedade matense E todas as faixas etárias Temos programação E atividades Para todos Que forem caminhar conosco Estamos te esperando Patrocínio Soma Urbanismo Óticas Carol Cicred E Rádio Cairós Beleza Spot sim Bem simples Ficou legal Curti Agora vou fazer a parte De massa Desse spot Também nada Muito da NASA É Eu não invento Muita roda não Gente O jeito que eu produzo É assim mesmo Não é desleixo Simplesmente Muito detalhinho Às vezes Atrapalha a produção Vou pegar um Preset massa Mas não vou mexer Nele todo aqui agora E bora fazer a massa Lembrando Se você Estiver curtindo Dá um like Se inscreva E comente aí Vê o que você acha Porque aí eu vou Começar a produzir Mais conteúdo Conteúdo desse jeito E E vou fazer Vou fazer a aula Mais detalhada Aqui é só Um primeiro vídeo Para dar aquela destravada Partiu A rede Movimentação Para participarem Da décima primeira Caminhada da saúde De São Mateus No dia 14 de abril Às sete horas da manhã Para participar É bem simples Basta ir Até uma das unidades De academia Realizar Sua inscrição E contribuir Mais um quilo De alimento Não perecível Evento Para toda a sociedade Matense E todas as faixas Etárias Temos programação E atividades Para todos Que forem Caminhar conosco Estamos te esperando A rede Movimentação Convida a todos Para participarem Da décima primeira Caminhada da saúde De São Mateus No dia 14 de abril Às sete horas da manhã Para participar É bem simples Basta ir Até uma das unidades Da academia Realizar Sua inscrição E contribuir Com a quantia De dez reais Mais um quilo De alimento Não perecível Evento Para toda a sociedade Matense E todas as faixas Etárias Beleza Já fiz uma máster Aqui Vamos ouvir Todo A rede Movimentação Convida a todos Para participarem Da décima primeira Caminhada da saúde De São Mateus No dia 14 de abril Às sete horas da manhã Para participar É bem simples Basta ir Até uma das unidades Da academia Realizar sua inscrição E contribuir Com a quantia De dez reais Mais um quilo De alimento Não perecível Evento Para toda a sociedade Matense E todas as faixas Etárias Temos programação E atividades Para todos Que forem Caminhar conosco Estamos te esperando Patrocínio Soma Urbanismo Óticas Carol Cicrede E Rádio Cairós Oito loops Aqui integrados Curti Finalizou Já é Se inscreva no canal Ative o sininho Para as notificações Se gostou De vídeos como esse Deixe aí nos comentários Que eu vou trazer mais conteúdo Valeu Até a próxima Para as notificações Tchau Tchau